Ah, e a Semana Santa começou com uma tentativa de homicídio em Campo Grande. Um jovem levou dois tiros enquanto estava em uma festa na capital. As informações com Geliel Oliveira. Muito bom dia a todos que nos acompanham. Um jovem de 21 anos foi alvejado com dois tiros na madrugada de hoje, justamente na Sexta-feira Santa, durante uma festa em um dos bairros aqui de Campo Grande. O boletim de ocorrência mostrou que, por volta das quatro horas da manhã, um suspeito teria chegado ao local em uma moto de cor prata e uma bag de lanche de cor cinza e teria sacado arma de fogo e disparado contra a vítima. O jovem foi atingido nas costas e caiu no chão, onde permaneceu por um tempo. Os amigos, inclusive, pegaram o rapaz e o levaram até a UPA Universitária, onde ele permanece com o quadro estável e sem risco de morte. O projétil da bala permanece alojado nas costas da vítima. O atirador conseguiu fugir, mas voltou minutos depois e ainda ameaçou as pessoas que estavam na festa. A polícia militar foi acionada, mas não conseguiu capturar o suspeito. O caso, então, foi registrado como tentativa de homicídio.